Hoje aqui no Rio Grande do Norte, esse lugar abençoado, maravilhoso, chamado Tau Paradise. E realmente é um paraíso. É meio como um clube onde existem oito barracas, tipo um chalézinho, bem bonitinho. Essas barracas cabem no máximo até um total de 28 pessoas, é seleto. E você fica aqui o dia inteiro, fica mais ou menos cento e poucos quilômetros de São Miguel do Gustoso, de onde a gente está. A gente fez uma horinha, uma horinha e dez mais ou menos até aqui. E poder desfrutar desse lugar, gente, desse riacho, com essa água cristalina e uma gourmet também, ó, de primeira. Vale a pena conhecer. Quando eu comecei a pesquisar, tinham outros parques, outros clubes, mais ou menos como esse, próximos, até com preços mais razoáveis, mas sem a infraestrutura que tem esse lugar. E aqui realmente não existe. Ficar aqui, renovando, com essa conexão, com esse guiar, com essa água cristalina, com esse lugar lindo de morrer, vale muito a pena. Então, se estiver por aqui, vem Tal Paradise, que é show!